Música Olha lá! Caramba! E aí? Bom? Tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Tudo bem? Desculpa! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Você não pisa na bomba, viu? Essa é a nossa primeira fermentação Que nós chamamos de fermentação frutuosa Que é a transformação do açúcar da urna em álcool E energia em forma de calor Como assim, açúcar em álcool? Se tem alguém aqui que consome os nossos vinhos Sabe que eles não dão dor de cabeça e não dão ressaca nenhuma Isso é comprovado Então tá, eu vou elaborar hoje um espumante brut O brut vem de uma fermentação que nós chamamos Charmah Charmah o que é? A base do espumante vai ser um vinho de primeira fermentação Então eu vou transferir o vinho pra cá Aqui eu vou acrescentar açúcar e levedor Então o vinho vai começar a fermentar novamente E vai elaborar muito o gato carbono Só que no tanto que nós temos no batoque Que é uma pequena chaminé De tudo que vai receber ele consegue sair Na autoclave não Então vai começar aqui dentro uma briga por espaço do gato com vinho Então o vinho vai ser obrigado a importar o gato A última inauguração do vinho certo O vinho vai sair do tanto Vai vir repousar nas barrigas do carvalho americano Qual é o papel da barriga? Ela amacia o tanino do vinho O que é tanino? É aquela substância que nós chamamos de adestringente Que é amar a boca Não sei Alguém aqui acha que já comeu o baranaveiro, o caciveiro, o caju É a mesma coisa Então por exemplo O vinho para nada O vinho para nada Ele vai repousar de 12 a 14 meses daqui para iniciar a botania Enquanto no churraso o meu irmão O bordoceiro De 2 a 3 meses O bordoceiro O bordoceiro O bordoceiro O bordoceiro Bordecairo Ele vai repousar nas bases O bordoceiro O bordoceiro Dos meses SeOnce Segunda lugar Se inscreva no canal. 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 E aí